O meu amigo Baiano, lá da ilha do Baiano, em Jataizinha, ele tá com um restaurante dele que pegou fogo, né, amigo? Pegou fogo e agora ele fez uma reconstrução lá na ilha. Eu fui até lá e fiz uma matéria com o Baiano. E é legal ver isso, né, cara? É legal ver isso. O Baiano já está recebendo, inclusive, mais algumas pessoas que vão até lá, que fazem doações pra ele. E ele tá pensando, ele tá querendo inaugurar o restaurante no dia 1º. O que é dia 1º de março? Por que essa data é tão emblemática? Por 1º de março é o dia que libera a pesca no Rio de Bagia. E é certamente o dia que tem muita... Se você quiser, por exemplo, alocar um barco, se você quiser alugar um dos trapiches do Baiano lá, você já tem que reservar antes, tá? Tem que reservar antes, porque senão você deixar pro dia, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Dia 1º libera a pesca e aí o Baiano já quer estar com o restaurante dele prontinho, prontinho. Quando eu fui lá falar com ele, eu falei assim, que ainda faltavam algumas coisinhas, inclusive a pintura lá, que ele tinha que pintar tudo. Rapaz, não teve um comerciante que foi lá e que levou as tintas pra que ele possa pintar o restaurante dele? Levou, levou todas as tintas pra ele lá. Ô, Nelson, obrigado. Deus abençoe você, meu irmão. Ó que ameça de Deus, hein? Obrigado, de verdade. Obrigado. Um abração pra você, tá? Não vou esquecer nunca, meu amigo. Londricolor, é isso? Londricolor? O pessoal da Londricolor. É o que ele falou no nome dele no vídeo, né? Ô, Elcio, eu não tenho nem... Amigo, quando você ajuda um amigo meu, você me ajuda. Direto ou indiretamente, você me ajuda, viu? E eu gostei muito da sua atitude. Ele catou aquelas quatro barriconas lá, né, amigo? E levou pro Baiano. O Baiano vai poder dar três mãos de tinta ali no restaurante dele, que vai ficar tranquilo. A área de construção não é tão grande assim, né? Por quê? Porque tem o salãozão, né? Tem o salão. Então, o salão, o que que é? O salão é o piso, que já tá pronto. Não tem que mexer no piso. A cobertura já tá pronta também. Não tem vãos no meio, não tem nada. Não tem colunas no meio, não tem nada. Então, aquele vãozão assim, né? E aí, o Baiano tem que pintar as paredes do lado e ele vai colocar vidros. O sonho dele é colocar blindex ali, fechando as laterais do restaurante, né? Aí vai ficar chique, vai ficar bacana a coisa. Como o Baiano gosta de falar. Não é coisa de farofeiro, não, amigo. Não, não é, não. E o Baiano fez questão de gravar esse vídeo e mandar pra que a gente pudesse mostrar o que que acontece lá, né, amigo? Ô, Baiano, tem certeza, viu, amigo? Quando a gente tem fé em Deus, como a gente vê que você tem, as coisas andam, né? As atribulações acontecem. Mas a fé que a gente tem é maior do que tudo que de errado possa acontecer, né, irmão? Então...